Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer a resenha, mini resenha, bem rapidinho Porque eu tô fazendo um tutorial pra vocês Que vai passar muito depois desse vídeo Da Bolognese vegana, da Scala A gente sabe que a Scala, gente, deu uma revolução E com produtos maravilhosos pra cabelo cacheado E uma delas foi esse daqui A maionese, gente, ela é vegana Sem sulfato, sem parabeno, sem silicone E sem óleo mineral, que muitas pessoas gostam Gosta, desculpa Gente, olha Ela é liberada, tá? Muitas pessoas gostam disso Detalhe, a antiga não servia pra coaxi E essa já serve pra coaxi Por tanto, a antiga, gente O tempo mínimo no cabelo era 3 minutos pra ter uma ação E essa já é 15 minutos pra ter uma ação Ou seja, a gente vê que já melhorou alguma coisa aí, né? Olha, eu tô passando no cabelo Fiz um tutorial bem legal Passo a passo, da forma correta de passar Mas você pode potencializar a sua hidratação com óleos mediatais Com queratina líquida Com creme de leite Que também é muito bom Aí você só procura uns videozinhos bem legais Com dicas para potencializar a hidratação E acrescenta na sua hidratação Tô com cara de sono Tô com cara de sono Porque a pessoa acordou 6 horas da manhã Pra gravar esse vídeo Porque à noite, gente Eu não tenho tempo de gravar vídeo pro meu canal Então vai de manhã com cara de sono mesmo E é isso, gente Essa hidratação é muito boa Ela é mais que Mais pra uma nutrição pro cabelo Porque ela nutre Ela tem muito óleos Porque a gente sabe que maionese é uma coisa com gordura Então essa maionese tem óleos, ó Proteínas E óleos vegetais Então, ou seja Tem bastante óleos nela E você também pode acrescentar na sua hidratação óleos de rícino No meu tutorial Tá ela bem simples mesmo Só a hidratação Porque eu tô assinando passo a passo Da forma correta De aplicar uma hidratação E mais tarde eu venho mostrar o resultado pra vocês Tá bom? Beijo, galera Showing bright like a diamond Showing bright like a diamond Fine light in the beautiful sea I chose to be happy You and I You and I We're like diamonds in the sky You're a shootin' star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Oh, right away At first sight I felt the energy of surrender I saw that life is right I see you in the sky And the way I care